Fala pessoal, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje é o primeiro vídeo que eu estou gravando em 2020, então eu queria aqui desejar um feliz ano novo a cada um de vocês e agradecer do fundo do coração por cada um de vocês que acompanham aqui o nosso canal, que acompanharam ao longo de 2019, alguns ao longo de 2018 também, então muito obrigado pela força pessoal, sou muito grato a cada um de vocês. O vídeo de hoje é muito pedido aqui pelos nossos inscritos, que é as melhores defesas que eu fiz em 2019. Bom pessoal, não foram tantas assim porque eu joguei muito pouco, eu tive muita lesão no meu joelho, mas eu espero que vocês gostem do vídeo, tá bom pessoal? E olha, deu bastante trabalho para fazer, a edição desse tipo de vídeo é muito demorada, é muito complexa, então eu quero pedir do fundo do coração para vocês deixarem aquela curtida, tá bom pessoal? Deixa aquela curtida porque é muito importante para o vídeo, tá bom? Além da curtida pessoal, eu queria que vocês comentassem aqui embaixo qual defesa foi a melhor, qual foi a mais difícil, comenta aqui embaixo no vídeo pessoal, vai ser muito legal saber de vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, vamos lá, se inscreve no canal se não é inscrito, tá bom? Vamos para o vídeo, valeu! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.